Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso. Oficina especializada em caminhonetes 4x4, mas não exclusiva de caminhonetes 4x4. Se você gosta do nosso serviço, gosta do nosso trabalho, da nossa forma de conduzir a manutenção automotiva e você tem qualquer veículo automotor, traga o seu carro aqui. Eu estou até pensando em começar a revisar a helicóptero, o que vocês acham? Beleza turma? Seja muito bem-vindo ao canal BDM 4x4, bastidores da mecânica 4x4. E vamos começar esse vídeo com aquele gás! E faz tempo que eu não digo uma coisa, você já deu essa voadeira do like? Turma, olha o que nós temos aqui. A verdadeira brutalidade 4x4, F250, 4x4, XLT Super Duty. Pensa numa brutalidade pessoal. Vocês vão ver o tamanho das peças desse veículo. É um caminhão pessoal, um caminhão turma. E aqui a gente está fazendo agora um serviço na suspensão traseira dela pessoal. Fazendo a parte de embuchamento. O frete negue ali, ele é o pandeiro. O frete negue, está batendo, está batendo. Fim de frete negue! Pessoal, vamos fazer um serviço na suspensão traseira dela. Embuchamento, porte do molejo. Isso, porte do molejo pessoal. Tem um buraco no meio que o parafuso passa, certo? Mas como andou com a bucha ruim há algum tempo, ele laciou, ele esgarçou o buraco do parafuso. Ao invés de ficar um diâmetro exato ali, se eu não me engano é... Pelo que eu vi aqui, uns 15 milímetros. Não, ele ficou ovalizado. Aquele buracão. Então o que a gente está fazendo? A gente está preenchendo de solda o buraco. Lixando, preenche de solda, lixa. E depois a gente faz um furo novo. Lá no suporte. Beleza galera? Então assim, está o menino chinês e o frete negue ali no comando do ataque pessoal. Mandando bala. Olha lá, ó. F-250 Super Duty. Super Duty é o quê? Duty é dever em inglês, né? Trabalho. Então é F-250 para super trabalho pessoal. Para coisas acima do normal. É isso aí turma. Muito bem moçada, gente boa. Dá uma olhada. Olha, olha o diferencial dessa caminhonete cara. Do tamanho do diferencial do 11.3 do meu pai. O pai tinha um 11.3 diferencial. Se fosse maior, era um pouquinho maior só que isso aí galera. Olha o tamanho disso aí. Rapaz. Aqui na traseira pessoal, como vocês estão percebendo, foi removido os dois molejos traseiros. Está fazendo o embuchamento do molejo ali na prensa. E a gente está fazendo a solda no suporte galera. Deixa eu mostrar para vocês aí. Vocês viram o vídeo aí da solda, né? Vou mostrar para vocês a natureza do serviço. O Frechnegg tem que fazer o barulho dele tradicional. E aqui, está vendo o buraco aqui? Como não está... Segura aqui, Frechnegg. Muito obrigado. Está vendo esse buraco? Ele não está redondo pessoal. Ele gastou, ele ovalizou. Esse desgaste superior aqui foi para cima. Isso aqui é de baixo, né? Não importa pessoal. Gastou em cima. Gastou em cima, né? Então, gastou em cima. O que vai ser feito? Vai ser preenchido com solda e depois lixado. Como está sendo feito desse lado aqui, lá de dentro. Está vendo a solda aí? Faz a solda e depois refaz o furo pessoal. Beleza galera? Então turma, é isto aí da traseira aqui da caminhonete. Todo esse embuchamento na parte traseira turma. Estava muito folgado com barulho e com tudo. O pessoal me perguntou de estabilidade de caminhonete. Esse suporte aqui que é feito na traseira da 250. Coloca o amortecedor para fora. Antigamente o amortecedor vinha por dentro. Vinha por aqui. Aí eles colocaram por fora assim. Para aumentar a estabilidade. Beleza turma? Então, é isso aí. 250. Revisão brutal galera. Olha essa dianteira pessoal. Olha a dianteira dela. Essa aqui é a 4x4 galera. Olha o diferencial dianteiro desse carro. O eixo dianteiro. Munhão. É bruto mesmo o negócio galera. Bruto. Beleza turma? Então é isso aí. Vai lá frete negra. Manda bala. Moçada sangue bom. Dá uma olhada como é que ficou o serviço do frete negra. A parte interna pessoal. Está pronto já. A recuperação ali do buraco. Está vendo? A solda foi refeita. Mas com certeza a folga saiu. Aquela folga imensa. E aqui já começou. O preenchimento da solda. Está vendo? Olha o buraco lá alinhado. Vai ficar alinhado. Os dois buracos. Então está pronto agora. Vamos soldar aqui. Foi tocado as buchas pessoal. Do molejo. Bucha nova. Pindicento novo. Parafuso novo. Colocado. Vamos dar aquele talento aqui atrás. Aqui turma. No suporte do molejo traseiro. Da F250 4x4 turma. E aí moçada do BDM. Olha aí a brutálica. Aqui é o suprassumo. Aqui é a verdadeira síntese. De um caminhonete bruto. Né? Animalesca. Bestial eu diria. Pois bem. Olha o serviço pronto aqui do menino chinês e do frete negra. O buraco devidamente recuperado. No diâmetro do parafuso. Foi pintado. Olha que beleza turma. Não é top esse serviço aí galera? É muito top. Não é não? Aqui. Revisão de serviço 4x4. É na Águia Automecânica de Sinop. Mato Grosso turma. Esse lado aqui estava bom. Não foi mexido. O outro de dentro que estava um pouco gasto. Já bem. Já foi recuperado. Agora está esperando chegar umas buchas pessoal. Foram pedidas umas buchas. Para esse carro. Do molejo. Não chegou ainda. Aí quando chegar essas buchas. Foram pedidos buchas desse molejo aí. Quando chegar. A gente vai instalar o molejo. E terminar aqui o serviço na traseira dela. Tirar folga do molejo. Estava muito folgado. Vocês viram aí também. Com aquele desgaste ali no alojamento do parafuso ali. No orifício de encaixe do parafuso. Não tem jeito. Mas estamos. Estamos. Progredindo galera. Estamos progredindo. Beleza? O serviço está caminhando. Falou. Mas antes que você ir embora. Está lá que eu vim. Está lá que isso. É brincadeira que você está vindo no nosso canal. Se inscreva aqui. Aqui você vai ficar por dentro de tudo o que é relacionado a manutenção. Dessas caminhonetes 4x4. Diesel. Flex. Automóveis também. Pode ver no canal. Temos vídeos de automóveis. Estamos montando dois motores de Corolla Brad Pitt. Enfim. Se inscreve no canal aí. Dê essa moral para a gente. Dá like no vídeo. Comentem. Comentem. Façam perguntas. No sabadão. Temos as perguntas e respostas do BDM. Beleza turma? É isso aí. Serviço de suspensão traseira da F-350 4x4 galera. Max Power. Aqui ó. O embuchamento está pronto agora. Embuchas novas instaladas. Molejinha ali ó. A bucha nova. Já vai colocar no lugar agora. Está tudo. O embuchamento todo feito turma. E agora o menino chinês está colocando aqui ó. O calço de mola. O separador da mola. A bucha nova. O separador. Colocando tudo. Mais uma bucha nova aqui ó. Na parte traseira aqui. De embuchamento da mola. Foi trocado todas pessoal. Aí fez todo esse reparo aí. Serviço de reparo na traseira aí. F-350. F-250 turma. Aí pessoal. A Fordona aí. F-250 4x4. Está pronta turma. Serviço do molejo aqui. O menino chinês já terminou. Menino chinês e Fresh Neg. Garraro na orinha do serviço. Terminaram. Olha lá. Olha como é que ficou justinho agora ó. Bucha nova. Parafuso certinho. Agora sem folga. Esse parafuso estava subindo e descendo aí galera. Aqui na traseira também ó. Embuchamento novo. Separador de mola. Olha o separador de mola ali ó. Aí ó. Eles aí ó. Separador de mola. Tudo montado. Reaperto nos grampos né. Colocou o grampo novo. Aqui também turma ó. Molejo novo. Bucha nova. Ali. Tranquilo. Na traseira também. Tudo certinho. Então suspensão traseira. Da 250. Embuchamento. Ficou pronta turma. E agora o menino chinês está fazendo outro serviço aqui galera. Outro serviço que ele está fazendo aqui. Vai trocar os coxinhos de cabine. Esse é um menino de ouro. O velho chinês. Vocês viram aí da comunidade né. A foto dele. O velho chinês. Então agora ele vai trocar o coxinho de cabine aqui turma. Os coxinhos de cabine. Olha o parafuso do bicho aí ó. Solta aí. Solta ali. E faz a troca. Beleza? É isso aí turma. Daqui a pouco essa caminhonete fica pronta. Daqui a pouco não hein. Daqui o muito. Netão. O que que é isso nessa caminhonete? A cabine está torta. O que que aconteceu com ela? E perdeu o chassi. O que que foi? Não aconteceu nada turma. Esse aí é um menino chinês. Trocando coxinho de cabine galera. Olha os coxinhos novos aí. No chão. Coxinho velho ali. Outro coxinho velho ali. O que que acontece? A gente solta a cabine. E ergue ela com. O macaco. O outro lado já está solto. E vai trocando turma. O menino chinês. Troca tudo aqui galera. Trocando coxinho de cabine agora. Da 250. 4 por 4 turma. Então galera. Essa caminhonete aqui está finalizando agora. Olha o Messia. Olha o Messia fazendo barulho turma. Olha lá ele. Gostaram desse servido da 250? Suspensão traseira feito completo galera. Paz de embuchamento. Recuperação de berço de bolejo. Tudo. Grampo, parafuso. Grampo não. Grampo não. Grampo não. Grampo não. Grampo não é o mesmo. Parafuso. Calço. Tudo galera. Ficou legal? Gostou desse conteúdo? Gostou do nosso canal? Dá seu like nesse vídeo. Dá o like. Fortalece o nosso canal aí. Isso. Se inscreva no canal. Compartilhe. Compartilhe turma. Manda para um amigo. Manda para um parente. Manda para um grupo da família. Compartilhe no Facebook. Compartilhe no WhatsApp. Sim. Será que a gente chega a 100 mil inscritos até dezembro desse ano aqui? Quem topa? Eu topo hein. 100 mil inscritos galera. Para mim ganhar aquela placa. Sabe aquela placa? Para mim não. Reatificando. Para nós ganharmos a placa. E o BDM. Além de ser o canal mais familiar de caminhonete do YouTube. E eu acho que é dos poucos canais de caminhonete do YouTube. É o canal mais familiar turma. Nossa família participa conosco. As pessoas me mandam vídeo. Lentão. Aquele abraço. As pessoas me mandam até pede conselho cara. Cara bom demais. Um sem dúvida alguma. Um dos motivos de montar um canal como esse aqui. Toma foi ajudar pessoas. Montar empresa foi para ajudar pessoas. Porque eu queria ajudar pessoas. Eu vi que o jeito mais certo de ajudar pessoas. Ou da minha possibilidade era ser patrão. Não por ser patrão. Mas sim para ajudar pessoas. Entendeu? O canal eu estou ajudando pessoas pessoal. De norte a sul do país. A gente recebe pelo menos 3 ligações por dia. Principalmente na questão do câmbio automático. Pessoal lá de Santa Catarina que ligou sabe disso. Pessoal do Maranhão que ligou. Pessoal de Fortaleza. Pessoal de Pernambuco. Pessoal de Minas Gerais. Pessoal de Brasília. Pessoal do Amapá. Todo mundo está ligando aí galera. Então estamos juntos. O BDM vai crescer. Está crescendo. Agradeço a todos. Somos a grande família BDM. Então galera. Muito obrigado. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Dá like no vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais. Águia Automecânica. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço. Das Eurososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososoosososososososososososososososososososoososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososos Obrigado.